Música Em Itapevi a educação é prioridade. É por isso que a Prefeitura começou a reformar as escolas da rede municipal. As obras começaram em novembro e estão avançando durante as férias. Hoje, 31 unidades escolares estão sendo recuperadas. Até o final de fevereiro, 46 escolas terão sido reformadas. As obras vão beneficiar comunidades de 30 bairros de Itapevi. Construir um futuro melhor. Essa é a missão da Prefeitura.